Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Galera, dessa vez mais um vídeo de Dying Light, galera, finalmente Trazendo uma gameplay aqui, faz um tempo que eu não trago uma gameplay, tava só trazendo o vídeo do Infamous Mas dessa vez trazendo uma gameplay de Dying Light pra vocês, que também gosto muito desse jogo e vai muito a pena ser jogado, né? Bom, eu vou trazer aqui pra vocês uma gameplay e dessa vez, galera, eu... Bom, vamos ver o que dá pra fazer aqui na mapa Tem algumas coisas que dá pra fazer, porque eu acabei zerando o jogo e acabei não tendo mais o que fazer, né? Bom, aparentemente não tem nada pelo mapa, então vamos pra noite, né? Vamos pra noite, que eu sei que todo mundo gosta Quando eu via Dying Light no YouTube também, eu gostava pra caramba dos caras jogando de noite, né? Porque os caras se cagavam, obviamente, né? E jogar de noite também aqui é melhor... O Dying Light, vamos falar a verdade, o Dying Light só tem graça, né, galera? De noite, né, porra? De noite que tem uns pesadelos, um bagulho doido ali Então peraí, deixa eu botar um traje melhor, que eu acabei chegando no levo 250 de lenda, galera Então tem uns trajes bacanas, olha aqui, ó Eu tenho esses trajes aqui Demônio em quarentena, dragão ninja, garoto dourado E tá, aqui quem zerou o jogo sabe, né? Que ao decorrer da história lá do Dying Light principal, a gente vai desbloqueando vários... Vai vendo ao longo da história vários personagens, né? Aqui é o assassino do Ryze, quem conhece tá ligado? Aqui é o Ryze próprio, né? Inclusive, é um spoiler, se você não viu a campanha principal Né, é melhor você retirar do vídeo ou pular pros próximos minutos aí Porque o Ryze, a gente mata ele bem no finalzinho, né? Aqui tem um Bracky Tá, mas eu não quero saber disso Não faz muito sentido eu botar o traje do Bracky, né, porra? Eu sou o Crane, né? Vou botar esse traje de ninja aqui, é bagulho doido mesmo Beleza Ó Opa, de ninja, que louco, moleque Não tem nada pra fazer de dia Então vamos pra noite Ai, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu sempre me... É incrível isso Sempre no Daylight, eu começo de noite e me arrependo Sempre Eu sempre falo, eu vou botar de noite Mas eu me arrependo Porra, tem outra violeta bem aqui na ponta Bom, que eu tô protegido aqui nessa zona segura, né? Galera, eu não sei se vocês sabem Mas tem uma fábrica bem pra ali Tem uma fábrica grandona de milho, parece Na verdade, não é uma fábrica, né? É feito uns armazéns de milho Olha ali, ó Pra ali, ó Eu vou tentar chegar lá Eu vou tentar chegar lá, mas Vamos ver se isso aqui vai dar certo Eu poderia comer o carro, né? Será que eu vou de carro? Bora de carro, vai Bora de carro Eu tô... Meu carro tá evoluído aqui no máximo Porque eu tô no level máximo de modéstia também Eu vou de... Pra quem não sabe, galera No Daylight normal, como vocês sabem Tem a lanterna, né? A lanterna no Daylight Ela... Eita, parece que meu... A lanterna no Daylight... Ai, fudeu Nossa, a lanterna lá Ela não chama atenção Mas esse farol aqui é de chama Que eu já vi Esse farol aqui chama atenção, viu? Mas o bom é que essa fábrica aqui É que eu não queria Esse lançar chamas aqui Pera aí Eu não quero esse lançar chamas Eu quero esse de choque aqui Ultravioleta tem que ter Porque... Vai Ah É que... Ai, meu Deus, galera É o melhor jogo de zumbi que existe Não tem como, cara Não tem como Pra mim, o Daylight é o maior jogo de zumbi que tem No momento, assim Em todos os jogos De primeira pessoa Diversão Tu é doido, é muito foda Tu é louco Mais o maior jogo de zumbi que tem É muito mais Eita, tem perda de outra de mim Fudeu Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Cadê a fábrica? Cadê a fábrica? Acho que eu vou morrer Se eu entrar na fábrica, né? Assim Mas eu fugi dos caras, né? Ai Meu Deus Tem perda dentro da fábrica Caraca Esse perda dentro Não canso, cara Fudeu Bom, não posso nem Nem fudendo Descer desse carro aqui, né? Puta Que pariu Perda Ah, fudeu No Ah Foi muita cagada Isso aí Sai Bom, galera Acabei me fudendo, né? Vamos ver se podem ver Porra Que eu só queria entrar na fábrica Na moral ali E minha peça tá quebrada Ai, caramba Minha peça do meu bug tá quebrada, cara Me conserta Quebrou a peça? Ah, não Tá Posso consertar aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra consertar o motor Os peças tão quase indo pro saco, né? Bora consertar O motor também tá quase indo pro saco Bora consertar Não tem mais pra consertar Mas eu tenho um monte de peça aqui Eu não tenho peça do motor? Eu tenho duas peças do motor? Não, não, não Peraí, 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 peraí Eu tenho duas peças do motor? Não é possível isso? Olha de... Ah, não É peça do tubo que eu tenho Eu posso consertar Pra consertar tudo Eu tenho um monte de peça, né? Bora consertar Não pode me ser consertado Então, bota do motor aí Peraí, mas Todas as peças tem cinco consertos? Ah, não Tá, bota Ah, que se foda Vem aqui, então Toma aí, toma Fudeu Fudeu Eu tô indo não sei pra onde aqui Eu tô indo não sei pra onde Fudeu Nossa Fudeu Eu caí do barranco, cara Então, vem Nossa, acabei mostrando a freia Mostrar a fase A nega tá muito forte Corre pro bug Fudeu Bora Corre, 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 corre Corre pro bug Corre pro bug Vamos nadar O melhor Fudeu Fudeu Quase morri, cara Quase morri, cara É, galera Eu tô ferrado, cara Eu tô ferrado aqui Eu tô ferrado Conserta, conserta Nossa Consertei, consertei, consertei E vou fugir Sai daí, mano Conserta Porra Ai Vai atrás de mim Nossa A gente tem que entrar na zona segura Não dá não Não dá não Não dá não Tem que entrar na zona segura aqui Porque não dá não, cara Bora voltar pra onde eu tô Bora voltar Não tem outra zona Não tem uma zona segura bem aqui Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá É, mas eu não segura aqui também, né Ah, é, tá Tá certo Ai, 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 ai Vai daí Bora, 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 bora Nossa senhora Meu Deus do céu Acabei deixando o bug aí de fora Tá, já fugi Nossa, eu ganhei um monte de agilidade aí 388 pontos Eu não quero consertar o carro, pô Ué, eu travei o... Burrice Não Caraca, que bur... Nossa Me valeu que eu não morri, né Quer saber, gente Eu vou descer do carro aqui mesmo Pera aí Não Eu vou deixar o carro aqui ligado à luz E vou iluminar aqui pra ver quem tá aqui na frente Eu vou matar esse perra do lagoura Não quero nem saber É, eu devia ter uma munição E esse cara aqui não... Aqui nessa zona segura não tem Bora pra outra, bora pra outra Bora pra onde eu tava, bora Quer saber, galera Eu vou ir sem um bug Bora, será que eu vou conseguir sobreviver sem um bug? Sem um bug, né Eu acho que não Eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu vou morrer, viu Se bem que Se eu vir ali na praia Quase morri, né Foi muita... Gente, se eu não tivesse lá a barilha aqui Eu tava ferrado Se eu não tivesse lá a barilha aqui Essa ultravioleta aqui Não ia servir pra porra nenhuma Bom, eu não... Eu que não vou atirar nos perra deles aqui, né Esse quickshotter aqui é muito bom O problema é que ele... A bala desse jogo acaba muito rápido, né A munição Vamos com a minha... Vamos com a minha lâmina da ordem mesmo Que é... Que a espada é boa, né Vamos com a lâmina da ordem Que é a melhor espada do jogo pra mim Então... Vamos pra lá Tá longe? Porra, tá um pouco longe isso aqui, viu, cara Ah, toma lá, vai A pera doida acabou fugindo Ih, ferrou Não me viu, não me viu, não me viu, não me viu Se esse bicho me ver aqui, ferrou E essa minha espada aqui tá muito forte, cara Tá com 5 mil... Ah, não, quase 5 mil, né, não Eu não entendo como é que essa picareta Dá mais dano que essa espada aqui Eu não entendo isso Nossa Ficou escuro agora, cara O que que é isso, são? 5 e 11 Tá quase amanhecendo Vem cá, apesar da vez Pera aí filho, aponta Pai, vai Pera aí, pera aí Nossa, não dá não Tá quase amanhecendo Ah, tá quase amanhecendo mesmo que se dá Então, vai Meu Deus Nossa Ah, não morrer agora não Eu não morrer agora não E aí não nossa deus de brilho é de vergonha fernando não pensou que deus eように o problema é que eu vou para mim que eu vou fazer o problema de uma noite Boa noite, runner. Olha lá. Eles vendem coisas melhores do que estão aqui, por exemplo. Esse cara vende só arma roxa, ó. Ele tem uma espingara boazona aqui, mas ele vai vender arma roxa aqui, ó. Esse cara provavelmente vai vender arma laranja. Com certeza ele vai vender arma laranja. Cadê o cara? O cara tá... Ai, tá bem ali em cima. Inclusive, ele ali... Ah, tá. Deixa eu comprar a munição ali do cara, né? Que eu acabei não comprando. Como que essa lanterna aqui fica... Porra, fica gasto... Ainda que a lanterna aqui não gasta bateria, né? Apesar de ter bateria aqui no jogo, mas ela não serve pra... Pra... Pra nossa lanterna, né? Cadê a munição de pistola? É munição de pistola... Acho que é pistola, né, munição. Não. Acho que é a munição de pistola que dá pra usar. Deixa eu ver... É, munição de pistola, sim. 45. E quando chegar lá eu vou também recarregar, né? Com outro cara, porque provavelmente vai ter umas balas e tal. Tá, já abri esse bloco. Dá pra abrir esse bloco aqui. Dá pra abrir, não? Ai, mano, cuidado. Dá pra abrir. Depois, galera, eu vou estourar, porque tem uns galões aqui de gasolina muito firme. Vou estourar tudinho depois, mas deixa aí quieto. Ó, tem um cara aqui pedindo ajuda. Ah, não, não, não. O cara não tá ali, não. O cara tá pra ali. Eu pensei que o cara tava ali em cima daquela cabana, ó. Mas ele tá pra ali, o cara. Vamos pra lá. É que esses revólveres aqui, cara, é muito estilosos esse negócio, cara. Esses revólveres são muito estilosos. Cadê o cara? Nossa, tá chovendo, né? Porra. Vai dar mais medo aí. O cara tá aqui em cima? Deixa eu ver. É, tá ali em cima, cara. Não dá pra subir pra aqui. Vamos lá. Sobe, 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 crane. Vai. Porra, crane. Emporra, crane. É, tá comentando mesmo. É, mano, eu sou foda, né? Vamos falar a verdade. Tem um baú aqui. Vamos arrumar esse bom monte pra ver o que tem? O bom que é difícil... Bom não, tipo, o escuro que é difícil, né? Mas eu tô com mais de 3 mil gás, então pode gastar à vontade. Olha, foice exótica. Coisa boa, viu? Foice exótica. Bora ver se a foice. Porra, eu tenho muito item. Isso que eu acho que eu tenho muito item. Até ficar passando tudo, porra. Não, porra. Foice exótica. Vamos dar upgrade nela. Vamos dar upgrade. Ah, só cabe dois clickers, né? Dá o mesmo incremento que o rei, então, né? Vamos dar um bagulho aqui. Bora botar uma coisa nela. Mode espada angelical. Bora botar espada angelical, velho. Espada angelical dá 2 de eletricidade e 2 de fogo, né? Dá um dano do caramba. Fogo 3 mil. É, minha arma mais fraca, né? Porque mais armas estão tudo com 3 mil, 800, 4 mil, 5 mil, ó. Essa arma aqui tá com 5 mil, 300. Agora no naba. Arma dourada. A lâmina da ordem também. Tá com 4 mil e pouco. Ó, mas uma foice bem bonita, né? Temos que admitir. Tá, o que esse cara quer me vender? Ó. Caraca, olha. Peraí, o machado... Ué, esse machado aqui tá... Ah, eu tenho um monte de facão aí que tá lendário. Esse dourado aqui tem uns 300 dele. Faca comando... Machado de bombeiro exótico. Nossa. Bora comprar, viu? Eu tenho um dinheiro ali, né? Bom que vocês acham desses caras que são mais... Ah, tá. Isso aqui tá promoção, né? Isso aqui é promoção. O cara tirou mil, né? Porra. Ué, tem uma... Tem... Eu peguei esse machadão aqui. Vamos ver. Pega firme, né, meu? Machado boladão. Bora testar, bora testar. Quero saber cadê zumbi aqui. Não tem zumbi... Por que que pareça, de noite tem mais... De dia e noite tem menos zumbi do que de dia. Porque, né, sei lá. Vamos... Olha só o que tem bem ali. Olha. Vamos... Não, 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 não. Vamos dar upgrade aqui. Vamos dar upgrade. Vamos dar upgrade. Botar aqui um monte que eu tenho aqui. Vamos confirmar. É, foi com 5... Nossa, o bagulho já ficou com 5.300 e pouco. Vamos botar aqui... Veneno, será? Eletricidade ou impacto? Bora botar esse grande trovão aqui. Bagulho doido. Dá dor de eletricidade, sei lá, mas o que que dá... Dá... Sei lá o que dá. Dá um bagulho aí. Nossa, o machado aqui tá... Barulho foi esse? Ah, tem um demodidor bem ali. Olha, o demodidor vai... Ah, o demodidor vai levar a esparela agora. Deixa eu entrar aí. Pera aí. Vem. Vem, rapaz. Demodidor tá perto aqui. Não. Fudeu. Ai. Calma, calma, calma. Equa. Filha da puta, demodidor desgraçado. Não matou? É, o negócio tá com seis mil carayara de poder de dano e... Não mata o demodidor, cara. Matou, matou. Não matou? Bom que ele bateu nos amigos dele. Ah, que se foda também, ó. Vai daí. Put... Caramba. Foi. Caraca. Esse dono da dona dela daqui é bolado. Até do dono da dona dela ser melhor, ser menor, né? Caraca, esse machado aqui tá muito foda, cara. Eu não sou muito foda de arma de dono da Nath, não, mas... Realmente, esse machado aqui ficou... Do cacete, viu? É que esses... É que esses caras são muito chatos, cara. Tu é doido, é? Eita, ai, ai. Vem cá, seus otários, vem. Vem cá, vem. Não atinge, né? Não atinge. Bom, galera, foi isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aqui de Dan Nath, só pra, né? Dando uma zoada aqui, né? De noite, que eu sei que vocês gostam também. Adoro, me amarro. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Fui!